Oi, ler é bom demais, meu nome é Isabela do quinto ano da tarde da professora Giovanna. Bom, hoje eu vou contar o livro A Fada que Tinha Ideias, a Fernanda Lopes de Almeida, da editora Ática. Mas primeiro, antes de contar o capítulo favorito, eu vou contar um pouco da história da Clara Luz, que é a principal, que é a fada que tinha ideias. Que ela amava fazer um monte de coisa sem ser do livro de magia. Que a mãe dela era muito engraçada, porque ela tinha falta de ar, porque ela não faz nada. Toda hora ela não conseguia fazer nada, porque ela não passava da primeira lição. Que era fazer um tapete mágico. E agora eu vou contar o capítulo que eu mais gostei, que foi o Teatro de Estrelas Cadentes. Daí aconteceu o seguinte, a Clara Luz tinha duas amigas, a Gotinha e a Vermelhinha. Que a Vermelhinha era uma estrela cadente em si mesmo. Ela foi chamar o Senhor e a Senhora Relâmpago. E a Gotinha teve medo, porque falavam que eles eram muito bravos. Daí a Vermelhinha chamou ela de Medrosa e começaram a brigar. E a Clara Luz falou, chega, vamos logo entrar na casa. Daí elas entraram e conversaram com todos que eles iam cantar no teatro. Daí o Senhor Relâmpago riu, riu, riu. Daí de tanto que a Clara Luz existiu, ele falou, tá bom. Daí ela foi treinar as Estrelas Cadentes pra dançarem. Daí a Vermelhinha foi junto, uma delas. Depois ela foi pra casa, chamar a mãe. Mãe, você pode vestir essa roupa aqui? Daí ela falou, claro. Daí ela vestiu, foi pro teatro e todos dançaram. O Senhor Relâmpago cantou lindamente também. E todos fizeram o que a Clara Luz mandou. E foi esse o capítulo. Um beijo, tchau, dede, é bom demais.